Isso aí. Estamos aqui com o Thier Thier. Vamos apresentar alguma coisa aí pro pessoal que tá curtindo a gente? Vamos lá, pô. Vamos ver como é que tá o áudio aí. O pessoal que tá curtindo a gente compartilha. Estamos com o Thier aqui no estúdio da Rádio do Metrô. Ele que se apresenta. Tem dois shows na Restinga e tem show também no Império da Zona Norte. Vamos ver. O que que vai sair aí? O que que vai sair aí? Na moral, tô de saco cheio dessa vida. Na moral, eu não quero mais querer você. Bem melhor parar pra não me machucar do que viver tentando. Morrer pra te agradar, se nada vai mudar o que tá se passando. Pode acreditar que essa foi a última vez. Última vez, última vez. Pra me relacionar, sem me identificar e ficar me anulando. Vou reconsiderar, vou reconsiderar. Vou reconsiderar, tem outro lugar pra ir me acostumando. Vamos conversar depois que fizer um mês. Tempo, por favor, respeite o meu momento. Tempo, a gente precisa dar um tempo. Tempo, por favor, respeite o meu momento. Na moral, tô de saco cheio dessa vida. Lembrando, isso é uma pegadinha do Júnior. O que que acontece? Eu nem trouxe o violão. Cheguei aqui, tava tudo armado a sarapuca. Tá aí, ó. Nem aqueci, mas... Tá aí, ó. Vamos reclamar que ele tá olhando a gente aí. Quem afinou esse violão? Vamos escancarar. É o Thiago Soares. Foi ele que afinou. Então tá aí, ó, Thiago. Não tá aprovada a tua afinação aí, ó. Tá tudo tranquilo. Ô, Salana, vem pra gente, Thiago, aqui pro Thier. Vem pra gente, Thiago, aqui. Estamos aqui com o Thier. Thier, vamos lá, vamos... Eu queria só falar aqui que a gente vai fazer um sorteio duplo aqui de ingressos pra curtir o show do Thier. Agora, depois de amanhã, depois de amanhã no Império da Zona Norte, a partir das 21 horas, só chegar aqui na Rádio do Metrô e retirar. Mas a gente vai fazer a pergunta aqui. Tem que vir até amanhã retirar esse ingresso que a gente vai fazer o sorteio duplo aqui. Beleza? Thier, vendo agora um novo trabalho, queria saber disso contigo. Eu tô bem por fora do teu projeto. Cara, eu também tô por fora, cara. Pra você te falar uma parada, cara. A gente tá numa dúvida tremenda. O que acontece? Isso é bom até pra esclarecer o lance do... Porque o meu disco já tá há muito tempo na rua, né? O que acontece é o seguinte. Toda vez que a gente pensa em gravar um disco novo, uma música do disco anda na rua. Sim. Então, como que grava? Outro disco com uma música andando na rua, entendeu? Que não entrou no caso. É, tipo assim, nós já tocamos com cinco músicas do disco e estamos indo pra quinta agora. Música do disco. A gente quer gravar outro disco, aí o radialista, né? Não, não, não. Vamos tocar essa. Aí eu tenho que ficar nesse disco. Nesse mesmo disco, entendi. E como as pessoas, às vezes, não se ligam muito nisso, a gente tem que olhar pro mapa, né? Na carreira. O mapa do Brasil. O Brasil é grande, cara. E o nosso trabalho, ele tá enxergando em alguns lugares agora. Então, esse disco, ele é inédito em alguns... Em alguns lugares. Em alguns lugares, entendeu? Então, numa jogada inteligente, né? A gente tá tentando, tá segurando um pouco essa coisa. A gente ia gravar um DVD agora. Aí eu tava muito feliz com essa coisa, reunião de repertório com o prateado. A gente já tava fazendo aquela coisa toda. Na verdade, já tava até escolhido o repertório. E aí, dormi, acordei com outra ideia. Eu já não quero mais fazer o DVD. Eu quero fazer outro disco. Só que eu dormi de novo, acordei de novo, já querendo fazer um DVD. Então, a gente tá decidindo essa coisa ainda. Só que não vai poder passar do final do ano, né? Porque ali já é... Mas então ele não tá pronto ainda. Nem entrou pra estúdio ainda. Não, não entramos. Só escolhemos o repertório. Entendi. Que com certeza vai mudar. Porque eu vou fazer a música daqui pra lá, né? Sim. Eu fiz uma há pouco tempo agora. Aí eu vou fazendo. Eu não tenho feito tantas músicas, né? Apesar de tá gravando nos discos ainda. Porque tem muita música ainda que já tava pronta, né? Então, a gente tá segurando mesmo pelo lance da carreira. Não por nada. A gente tem vontade de gravar outro disco. E eu sou um cara que eu tenho tudo na minha mente, né, cara? Então, eu tenho vontade de gravar um outro disco. Porque eu já tenho a capa na minha mente. Eu tenho tudo na minha cabeça. Entendeu? Então, imagina eu, com a minha vontade de fazer logo isso. Só que... O primeiro trabalho ainda precisa ser trabalhado. É, o primeiro trabalho ainda tá muito forte. É um CD que ainda surpreende as pessoas. E eu não sabia que isso ia acontecer. Mas isso ainda tá acontecendo. Então, a gente precisa ainda trabalhar esse disco. Por mais que algumas pessoas já estejam muito ansiosas, né? Aí eu sempre faço essa coisa de... Ah, nossa Fortaleza. Vou botar nessas músicas no repertório. Fortaleza é tua? É. Vindo Mauro Júnior. Eu boto essas músicas no repertório. Pra... Pra... Pra deixar... Pra dar um ar nas pessoas, né? De músicas novas. Eu sempre posto trechos no Instagram. Que dali eu vou tirando mais ou menos o que... O que eu vou gravar. Tu sabe que, falando nisso... É bom falar nisso... Que a gente tem um projeto na Lapa lá todos os sábados. O qual o Braga já participou. O Biltinho foi com a gente também. E depois... E o Biltinho Henrique. E o Biltinho Henrique. É, muito bom. Demais. Tiago, eu não preciso falar. O Biltinho a gente tem que tá falando. Gente boa. Dá atenção. Tá chegando bem, né? Esse menino canta muito. E compõe todo. Escreve muito bem. E lá depois do show tem um grupo aqui de Porto Alegre chamado Motivo A Mais. Falei isso pro Maurício anteontem. E eles puxaram o Fortaleza. Eu não. Não deve ser por causa do Belo essa música. Porque o CD do Belo saiu o quê? Nem tinha saído, na verdade. Saiu agora, semana passada. Porque essa música Fortaleza tá no CD do Belo. Isso. Só que eles não estavam cantando. Então eles estavam cantando por alguma versão tua de show que tu botou aí. Ou o Acústico da Mania, o Defendidio, alguma parada aí. É, o Acústico da Mania tem tipo 500 mil essa música. Ah, então tá aí, ó. Entendeu? Então, tipo... É... Não sei se é o da Mania. Então, essa música foi só uma dessas músicas que eu falei, pô... Tá botando um repertório. Eu queria iniciar o trabalho com essa música. O novo trabalho. Eu falei, pô, vamos aqui. Aí comecei a tocar. Aí peguei a minha banda ali, a gente resolve os arranjos juntos, né? Passa o dia junto comendo um churrasco aí. Quem é de beber, bebe. Quem é de pá. Quem é de cada coisa, pá, né? Eu sou só da água, né? Nem refrigerante, eu bebo. Mania, por causa de negócio de dieta não, porque você pode ver que eu sou um obeso. É porque eu não gosto do gosto. Então, eu... A gente marcou uma coisa e fizemos um arranjo pra essa música e começamos a tocar. Essa música no Rio, assim, é muito forte. Aqui eu te falei, tem um grupo aí que cantando. Aí o Prateado gravou no Belo, né? Eu nem mandei no Belo. Ele fez o disco do Belo, gravou no Belo. E gravou no Lugarzinho também, né? Lugarzinho. A gravação do Zeca e do Emicida. E eu fiquei muito feliz também com essa coisa, né? De compor pro Zero 1, né? Que é o Belo, aquela coisa maravilhosa que é... Que é poder participar daquele disco seleto, né? Com poucos autores, né? E ter sido lembrado ali, né? Como um autor, isso pra mim foi muito... Foi... Representou muito na minha... Carreira. Na minha carreira, porque... Eu... Só a gente sabe o que passa, né? Então eu... Esse reconhecimento ali de estar ali no meio daquela galera, né? O Walter Rio de Alô, né? O Prateado, né? O Colher... É... O Jefferson, né? Humberto. O Betinho, que é uma lenda, né? De todos os... De todos os segmentos, né? Então... Me colocaram ali e eu fiquei muito feliz. Fortaleza e Lugarzinho é tua. É, no CD do Belo. Isso. Zé... Eu até postei hoje o CD do... É? É. Zé, vamos aí que eu não tô conseguindo dar atenção, né? Tá bombando, velho. Mandar um grande abraço pra todo mundo que tá compartilhando. Tem uma mensagem aqui em especial aqui Que eu vou ter que ser obrigado ali antes que eu vou puxar a sadinha pro meu arçado E mandar um grande abraço pra ele Que é o pessoal da Página Pagodiana Roberto Almeida aqui Boa! Tá junto com a gente que mandou aqui Cadê o José Carlos Teixeira? Hoje eu tô só aqui de... De Lombardi, né? Aqui, ajudando aqui E é meio complicado quando a gente tá na frente de um cara que é caneta de ouro também Que a gente não consegue nem falar, né, cara? Que... Imagina! O cara é fogo! O cara é fogo! Mas tem muito pedido de música aqui Tem muito pedido de música Além dele tem o Mago Mistério aqui também Falando aqui, pedindo pra compartilhar O Roger Silva, pedindo pra tocar a música Solteirão O Lan Ferrugem Deixa eu ver quem mais aqui A Fábia Geu Vamos ver quem mais Daya Santos, pedindo lugarzinho Fabiano Marques, quero ouvir Questão familiar Fabiano Marques Essa música Solteirão É uma música que eu não gravei Ninguém gravou Eu fui... Leandro? Eu fui num pagode De um amigo É... Lelê, né? Que é um violonista Um violonista lá do Rio de Janeiro O do Cario? Isso Aí eu fui no pagode do Lelê E... Pô, cheguei lá bem no final, cara Aí Subi pra tocar Cantei alguns sambas E o Lelê Lá no Rio Eles pedem muito isso, né? Pô, tia, canta uma música inédita aí E eu Tinha acabado de fazer essa música, entendeu? Com o Pêo Que é o meu parceiro Eita Constante, né? E todas as... Uma curiosidade Com a minha parceria aí E do Pêo Todas as músicas que eu fiz com o Pêo Eu fiz no avião Caraca Porque o Pêo, ele me manda Ele vai me mandando, né? As melodias Com alguma coisa de letra Mas Normalmente As melodias E eu vou deixando no celular, né? Aí acontece aquela coisa Que a gente tava falando mais cedo aqui O lance No avião Não tem televisão Sim No avião Não tem piscina O voo de três horas Você faz o quê? Ou dorme Ou fica orando Às três horas Que eu tenho muito medo Ou faz música, né? Então tipo Aí ali eu sempre Eu fiz Ali no avião Me lembro que eu fiz É Hoje eu pensei na gente o dia inteiro E até chorei lembrando no chuveiro De quando beijei você Pela primeira vez Eu estou ligado em modo avião Porque mais ninguém tocou meu coração Do jeito que tem que ser Hoje fez mais um mês Sem o seu amor Sem saída Sem sentir sabor Sem perspectiva Sem calor Sem caminho Sem enxergar cor Sem ar Sem usar o anel Foi uma aldeia de música Que eu fiz com o Pio Que é Essa música Eu tenho uma curiosidade Que eu tava fazendo essa música No avião Do lado de uma senhora E chegou no refrão O refrão era Não dá mais pra ficar Nessa situação Chorar por chorar É melhor solteirão Vou beber Vou fumar Pra mudar meu padrão Que não te agradou Aí quando eu falei Vou fumar A senhora Faz só não Meu filho Falei Não tinha música Né Então Porque não tem violão Tu fica ali Eu devo ter falado Porque a gente fica pensando Eu devo ter Vou beber Vou fumar Ô meu filho Não faz Não Rapaz tão bonito Falei Não vou beber Não Daí é música É só uma música Então São as músicas Que eu faço com o Pio Fiz É uma música Pro Xan Calma Respira Me deixa falar Caraca Amor Amor É Eu fiz também com o Pio É minha Essa aí Eu fiz um tempinho também Agora mais recentemente Eu vi uma Até a música de trabalho Do Braga Aliás o Braga Tá de aniversário hoje Se não tô enganado Manda um abraço pro Braga Vai tá aqui amanhã com a gente Às 15 horas E pode ser Eu vi na tua voz Na primeira vez Você Dentro de um carro Ah tá Pode ser uma música Caraca Que eu fiz com Com o Anderson Com o Anderson E o Braga Aqui? É Aí o compositor Aí você tá aí É Meu parceiro Caraca Parabéns E Pode ser Tem uma coisa interessante Que eu tava muito tempo Sem escrever Os meus parceiros Eles são muito Muito generosos Né cara Eles ficam me puxando Pro lance de compor Né Pode ser Foi um lance legal Que eu tava numa época Que eu tava com muito medo De pegar no violão Porque Normalmente eu não preciso Pegar no violão Pra pensar coisas Sobre música E eu Não vinha nada na minha mente E eu falei Não vou meter a mão no violão Pra não ter o desgosto De não conseguir Entendeu? Sim E eu fiquei um tempo assim E o Anderson chegou lá em casa Com o Braga Aí o Braga Ele fica bem nervoso Pra fazer música comigo Chegou lá E mostrou pra gente Caraca Por enquanto deixa assim Foda Tenho medo danado De me machucar outra vez Eu falei Pô que bonito Aí alguma coisa Sabe cara De ligar uma chave Né cara Que é Tava acontecendo alguma coisa Comigo Que a chave tava desligada Eu falei Braga Me dá o violão Vamos agora Aí Fizemos a música Você lembra um pedaço Porque eu não Só toquei no dia Que a gente fez Por enquanto Deixa assim Tenho medo danado De me machucar Outra vez Eu não tenho estrutura Eu não tenho estrutura Deixe assim Tô focado em arca Com a responsa do mês Que chegou nas alturas É que eu gosto Pode ser que as coisas voltem pro lugar Pode ser que você canse e encontre um grande amor Pode ser que seja a hora certa de voltar Pode ser que simplesmente o nosso ciclo terminou Terminou Pode ser que seus pais não te deixem voltar E os meus continuem apoiando você Pode ser Pode ser Pode ser Que eu me encontre na mesa de um bar Ou então me acabe de tanto beber Pode ser Pode ser Aí o Braga tirou na gravação Aí o Braga me fez o favor de tirar esse Yerere Na hora que gravou O Yerere foi mais demorado que a música pra fazer Eu tentei mostrar pra ele que um Yerere bem feito vale mais que uma música Mas foi ele ou foi o Prata? É, aí não dá pra saber Aí não dá pra saber, né? Mas quando eu encontro o Prata Eu vou perguntar Falei, por que tirou meu Yerere, gente? Tanto tempo pensando nesse Yerere Ah, Nisso, lembra da hora que nós achamos esse Yerere? Cara, foi uma choradeira Da lá, tava rolando um bolo de fubá, cara Pô, adoro bolo de fubá, sabe, cara? Bolo e... Bolo me dá a sensação de fartura, sabe? De vida que mudou Porque, pô, bolo é um negócio difícil, né, cara? E subir naquela fumacinha Eu gosto de bolo quente Aí o bolinho de fubá, cafezinho, aquela coisa toda Eu não tomo café, não Mas os amigos tomam A gente vai fazer um café Aquele bolo, sabe? Pô, aí ficamos Yerere, Yerere, nada de achar Quando... Yerere, 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 eu falei, meu Deus, a chama Tá ouvindo os anjos cantando Porra, Anderson, posso falar, Anderson? Anderson, braço aberto, chorando Meu Deus, na hora, né, velho? Eu falei, porra, chama Porra, braga todo feliz, levantando, me beijando E eu sem camisa Gordão, todo feliz Saiba, mano, é outra pessoa Fazendo música, sabe, mano? Tomando água na... Eu tomo água na... Numa parada de barro, tá ligado? Tipo os escravos da antiga Eu tenho meus jituais, né Aí eu tomando água na... Na minha... Moringa, como diz meu filho menor, né Na molinga Eu bebendo na minha... Na minha água lá E tomando aquela coisa Fazendo a música Yerere, todo mundo se abraçando Foi embora, beleza Porra, tudo bem Nunca mais toquei a música Porque no outro dia Já é outra correria, né Porra, aí o Braga foi Na verdade, quem me mandou Acho que foi o Silvinho Que me mandou a música Porra, nova música do Braga O Silvinho me mandou Como se a música não fosse minha Aí me mandou no WhatsApp A música do Braga Eu fui... Porra, pra olhar, né Porque o Silvinho cuida Da carreira do Braga Eu falei Pô, o Silvinho me mandou Uma música aqui, Anderson Pode ser É o nome da nossa música O Braga gravou Aí eu fui ouvir Vamos Porra, adorei O Braga é um grande cantor, né Mas na cabeça da música Eu tava esperando O Yerere Aí não veio Eu falei Deus sabe o que faz Vai vir no final, né Não veio Liguei pro Anderson Brabo Mas eu não tenho culpa não, cara Eu não tava lá não Mas aí, porra A gente entende É porque a gente tem que confiar, né Cada Cada um sabe fazer uma coisa A gente faz música O prateado tem um nível de acerto Que a gente não tem o que falar Precede o 100% Se ele achar melhor Se ele achar melhor tirar Tudo bem Mas no meu disco eu vou botar O Yerere Vai ter que ter Mas Ficou bacana, né Eu adorei o Braga cantar muito Mas eu esperava muito Aquele Yerere Até eu falo pro Braga toda hora Talvez que ele Ei, tia, tudo bem Eu Yerere Vou machucar ele Quanto eu puder falar do Yerere Pra ele Agora nas versões ao vivo Ele meteu o Yerere Meteu? Não, tem que fazer Tem que fazer Não bota o Yerere Que o Yerere tem o negócio O feitiço Porque foi no Yerere Que o Anderson chorou Entendeu, cara? Sim Não que seja difícil Fazer o Anderson chorar Anderson, não consegue aparecer Aqui pra gente Pessoal, pra você te ver? Não Ele tem vergonha, cara Tem? É, o Anderson O compositor da música Quando ele falou lá No dia que a gente entrevistou Ele lá na Lapa Ele falou Minha, do Thier E do Anderson Eu não sabia quem era o Anderson É, o Anderson É um cara que Que Tinha muito talento Pra fazer Paródia, né, cara Zoando os outros E eu percebia isso nele Direto assim Ele ficava cantando E é muito bom no verso Fazendo improvisos De sacanagem De zoando os outros Eu ficava olhando assim Além de ser uma das pessoas assim Mano, a nível de sagacidade Que eu já conhecia Eu falava Ô, Anderson Tem que usar isso Pra fazer música, cara Ih, tá maluco Aí agora Tô me embalado aí Fazendo várias músicas Legal, legal Pra mim É um dos parceiros assim Que tem me ajudado bastante Tia, posso te pedir Questão familiar aí? Pode, mas pode ser Depois do intervalo Pode lembrar Pode ser, pode ser Eu quero agradecer A todos que estão mandando mensagem Eu não sei se eu sei tocar Mas Tentar Reabre meu coração Voltar Vou lembrar, vou lembrar Tá aí, estão pedindo muito Ô, Zé, me ajuda aí Estão fazendo vários pedidos aqui Quero mandar um abraço pro John Lennon do Boteco Tia Tá curtindo a gente aí também A Rita tá curtindo a gente Zé, me ajuda aí nos recados Vamos embora aqui Tem a Rita Martelo Opa, tá vindo Melhorou? Agora sim Vá, me assustei Quem é esse cara Que vai tentar Tem a Rita Martelo Aqui junto com a gente Falando que tá assistindo Aqui com a gente O Christian dos Anjos Pedindo pra cantar a música Que é uma questão familiar Vamos ver quem mais aí Wagner Olha o Wagner Shrek, cara Fazia um tempinho Que não aparecia com a gente Na live Abraço pro Valen E todos do grupo Samba Tia Abraço pro meu irmão José Pro Thier Samba Tia Isso aí O Valen tá com poder O Valen balão Isso aí O Gu Pereira aí Nosso cumpadre Ele tá pedindo música doidada O Gu já pediu quase que toda A discografia Mais de 200 músicas Aqui na live Já pro Thier E tá pedindo pra mandar Um abraço pra ele O Gu Pereira aqui de São Paulo O Gu Pereira é de São Paulo São Paulo, né Mandar um grande abraço pra ele Tá sempre ligadinho com a gente A Letícia Leonardo Fabiano Marques Pedindo pra cantar Pedindo Cara, o que tem de pedido de música Aqui não é mole O Alex Ortiz da Tinga Um dos melhores que já existiu Que já surgiu Mandou aqui Ezequiel Nunes Baita compositor Mito O Elton Pereira aqui também Alô Júnior Pede pra ele cantar Lugarzinho Gosto desse som Um abraço do Elton Aqui o Elton Pereira Do grupo Os Pereiras Junto com a gente Ligadinho Tem o Chu também Do Mito Também tava aqui Mandar um grande abraço pra ele O pessoal da página Pagodeando E agradecer Compartilha essa live Compartilha De samba, né cara Tem muito carinho comigo Bem fortalecendo Agradecer Entenderam, né A minha onda É, no começo apanhei Sim Mas Descansaram de bater Talvez Ou então Aprenderam A A respeitar As diferenças, né Eu queria mandar um abraço Aqui pro Beleleu Que tá curtindo a gente Pela live aí também Mandou uma mensagem aqui Quero mandar um abraço Pro Emerson Eita, conhece o Emerson Alessandro Beleleu E o Emerson Aita Conhece? Quem? Emerson Aita Pô, tem um apelido Não tem? Nego Branco Ai, tá vendo? Tem um apelido Mandar um abraço pro Nego Branco Que tá curtindo a gente aí também E quero mandar Os maiores cantores de samba, né Demais Os dois, né Tanto Beleleu Quanto Demais O Nego Branco Cantando um samba meu Mas ele tá lá no meu quadro Eu tenho um quadro Que eu ponho ali os nomes Que ainda Ainda Tenho vontade, né Aquele o ídolo maior O Aragão Já gravou Algumas? O Aragão já gravou Já 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 cantou, né Então Mas mesmo assim Eu queria mais, né Mais de uma Mas o Aragão Cantou uma música Chamada Voltei E Foi assim Das poucas vezes assim Que eu Fiquei muito emocionado Ouvindo uma música Assim Sabe Eu 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 fiquei muito emocionado, cara E eu ouvi com meu pai ainda, né Meu pai assim Botei pra 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 ouvir Era o Aragão E mais uma menina Cantando junto No caso Ele cantou no disco Dela Cantando a música Quem é a menina? É Poxa, cara Eu Eu vou lembrar já Eu sempre Voltei Então, tipo Eu Fiquei assim Muito feliz Quando ouvi Eu até perdi a gravação Eu tinha essa gravação E foi uma coisa assim Muito É Do mesmo jeito Quando eu ouvi o Arlindo Cantando o som do tambor Também foi Eita Foi uma parada, né E o Zeca É um episódio com o Arlindo Muito engraçado Eu Nunca tive Nenhuma relação Com o Arlindo Eu não conheci o Arlindo Pessoalmente E Eu acredito que Os sambistas, né Arlindo É Lecce É Fundo de Gintal Toda essa galera, né Sombrinha Aragão Eu sempre digo lá na minha área Que Não é show Não é pagode Não é nada É missa A gente que toca, né A gente tem que ir lá, né Se a gente não estiver trabalhando É a obrigação do músico Ir no show E Eu fui uma vez Eu tinha um Um pagode, né Que eu não faço show Quem faz show é a Madonna Eu tinha um pagode Equipe toda me esperando Eu Dei uma fugida Fui no Um pagode do Arlindo Lá na minha área Aí fiquei no cantinho, né Cara Paguei Pra entrar, né Porque Quanto mais você Faz contato Mais gente sabe Que você está no lugar Mais você demora pra ir embora, né Sim Eu tinha que sair rápido Aí entrei pelo cantinho Fui pelo cantinho Fiquei no cantinho No pagode, assim Perto da caixa de som Assim Assistindo o Arlindo Cantar E E eu não sabia Eu Eu nunca tinha falado com o Arlindo Tipo, velho Aí estou ali Olhando o lance, né Cara Ele cantando Ainda me lembra a música Eu acho que a saudade Já te encontrou Nesse pedaço Ele estava cantando assim Aí ele Olhou pro lado, né Me viu Só que Me viu não Ele olhou pro lado De um cara, né Eu pensei que ele estava vendo Aí ele Onde é ali? Sabe? Ou aquilo pra mim, mano Foi tipo Eu 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 Não sabe quem eu sou Sabe, cara Então É uma coisa Que eu comecei toda essa história Buscando o respeito dos meus ídolos Como eu te falei Eu nunca pensei Na 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 grana Em primeiro lugar Apesar de gostar muito dela Porque se eu falar que Que eu nunca pensei na grana O Anderson vai Vai ficar com raiva de mim Porque ele sabe que eu sou um cara Que eu Sim Que eu curto o lance da Da grana Mas é pelo lado do De você poder Colocar o teu filho Num colégio bacana Sabe, irmão? De você poder Botar uma peruca na sua mãe Toda hora que ela quiser De você poder Botar uma gasolina no carro Pra Pra fazer um quase, né Então, tipo Mais por esse lado Mas não O dinheiro Ele passou A ser o troféu Não é uma parada Que a gente fica buscando Ah, cegamente O lance é fazer o trabalho Sim E conseguiu o respeito Dos ídolos E eu acho que Que a gente tem Conseguido Essa coisa É isso aí Zé, eu queria fazer Uma promoção aqui Rapidinho pra gente Que eu tô com os ingressos Aqui pra gente sortear Enfim, já vai acabar A entrevista aqui Saindo daqui O Thier vai pra Rádio Saldanha Pessoal que fica aqui Na mesma rua Praticamente Rádio Saldanha Tá aí, ó É isso aí, né Silvinho Tá aí o Silvinho Tá aí O Silvinho tá curtindo a gente Tá curtindo a gente Tem que ter um delay Tem um delay De 10 minutos Tá chegando lá agora Silvinho tá com o cara De que tá Eu acho que é problema Com a patroa Acho que ele tá com a patroa Ali, hein Rezei com a patroa Saindo daqui Saldanha depois Tô falando aqui Tu não tá ouvindo E depois Hotel Sempre que tu gosta De mim, né Depois o Fabris Boa Então Nova Metrô Saldanha E Fabris depois Tá me ouvindo nada E Nova Princesa Depois ainda Não tá me ouvindo nada 16 horas em ponto Vou fazer uma brincadeira Contigo aqui, Thier Queria que tu cantasse Uma música O pessoal que responder Através do aplicativo Não da live O pessoal que tá na live Vai pro aplicativo E o pessoal que responder Vai ganhar dois ingressos Pra curtir O Thier Agora Dia 19 de maio No Império da Zona Norte Grande evento Lembrando que 18 Eu estarei no Estado maior da Restinga É, amanhã na Restinga Amanhã na Restinga Um lugar que eu tinha Muita vontade de tocar Porque Sempre colocaram na minha cabeça Que a Restinga Era o lugar de samba Do lado de cá Então eu tô muito Ansioso pra fazer um som lá É legal É? É legal É a quadra da S4 Eu tô com o maior pagodão Lá mesmo Botar minha roupa preta E vou lá tocar um samba Terra do Gaúcho Terra do Tinga Isso Aí é barulho Novo Estima É Tem o O Corélio Tá lá também Isso aí Eu vou lá fazer um som Cara Tô muito feliz E dia 19 No Império da Zona Norte Então Sexto e sábado É isso aí Tchê Tu puxa Puxa uma Fácil aí Pessoal saber o nome Ah, fácil Podia ser difícil O pessoal saber o nome O pessoal responder o nome da música Através do aplicativo Vai ganhar dois ingressos E vem retirar aqui Na Rádio Nova Metrô Que é fácil Ou que é difícil Tem que ser uma fácil Pessoal aí Fácil? Pô, fácil Muito fácil também Não, muito fácil também não Eu Precisando de amor Encontrei você O meu coração Quase parou O meu bebê Quando você me correspondeu É que o universo conspirou E a nossa espera Até valeu Se eu cantar o resto Vão saber o nome Tá aí, ó Tá aí, ó Então primeiro que responder O nome da música Através do aplicativo Vai levar dois ingressos Pra curtir esse grande evento Ainda vai levar o copo Aqui da Rádio Nova Metrô Vai levar o CD Da Nova Metrô Vai levar um kit Bem bacana Só responder aí O nome da música Já chegaram aqui As respostas Dener Silva respondeu Chuva de Arroz Tá certo? Certo Então tá aí Vamos bater palmas aqui Para o Dener Silva Dener Silva Tá aí, tá curtindo a gente E parabéns também Para o Alan Que tá curtindo a gente aí O Alan de Porto Alegre Chuva de Arroz Sucesso Sucesso Dá pra fazer mais? Dá pra fazer mais dois aí Contigo, tia Contigo Mais dois Quanto a gente sonha De cascar, tia De cascar, tia Mas não quer se perder Porque o cara lá, cara lá, cima vai saber E se decepcionar Eu quero mais pros meus Abre o coração e fecha na corrente Fecha na corrente Nossa obrigação é espalhar a paz Todo dia uma criança sorridente Nasce com o poder de ter e ser capaz Um cantinho, uma caminha quente Com beijinho, abraço e leite Pra tomar Pisa forte no leão e na serpente Diz aquele livro grosso e milenar Tá aí, vamos bater palmas aqui Gente, desculpa Desculpa a voz Desculpa a afinação do violão Não deu tempo E a voz Já vem machucada aí, cara De 20 dias sem folga E viemos direto pra cá Ontem, não deu tempo de dormir Minha chegada aqui Cheguei 10 da manhã Ainda não fui No hotel? Nem no hotel ainda Caraca, velho Mas é isso aí É a vida que a gente pediu a Deus Não tem do que reclamar E é só um período É uma fase assim Que a gente precisa passar Sim Eu já coloquei isso na minha cabeça E tô olhando lá no final do arco-íris É isso aí Tem que ter É a dedicação que falta em muitos, viu, Tchê? Isso aí falta em muitos, velho É, mas isso aí Apesar dos 120 quilos A gente tem disposição Deixa eu mandar aqui os parabéns Para o Alan Almeida Nosso parceiro aí, ó Alan Almeida Mandou lugarzinho Então eu só vim retirar aqui, Alan E vai curtir esse grande evento Sábado, então já tem pra onde ir É o Alan que mandou a mensagem aí, né? Da música que... Voyer, não foi? Não, aquele que mandou É o nosso amigo Acho que é de São Paulo Esse aqui é o Alan Almeida É o nosso aqui O Alan Almeida aqui de Porto Alegre Então tá aí Só vim retirar o ingresso Tá aqui, vai curtir esse grande evento Em Pernas, Zona Norte Dia 19 A partir das 21 horas Só chegar lá Beleza? Então o nosso tempo é curto, né? Nosso tempo é curto Eu queria agradecer mais uma vez, Tchê E a gente vai ficar ansioso aí Esperando esse trabalho sair Ansioso Podemos ir? Podemos ir? E tem um pedido especial aqui Que eu... Tem um pedido especial Do Emerson Marques É o nosso parceiro Que ele mandou aqui na live Só que como tá bugando aqui Porque tem muita gente Mandando mensagem Eu queria aproveitar Já que a gente tem ouvintes Hoje aqui na rádio Pra ele fazer pedido ao vivo, né? Então pede aí Esse aí é o mais famoso, né? O mais famoso ouvinte da rádio ao metrô Pede aí, pede aí, pô Pessoal, quando a gente fala O Emerson aqui Do Boteco do Jamil É esse que vai falar agora Aí no microfone Ele lançou aqui ainda Lembra que ele cantou Na primeira entrevista aqui? É muito mimo É muito zelo Ih, rapaz Essa música vai lembrar? Vou lembrar essa eu vou Eu vou porque Eu tava tocando esses dias Violão do Maurício Foi aquela vez, né? Foi até com o violão Do Fernando Do Juliano, né? Juliano, Juliano Pô, se você não for usar esse violão Não quer me prestar não Eu devolvo antes de ir embora, cara Pô, vou ficar sem violão no hotel E aproveitar que aqui Eu não conheço os canais Pô, eu nunca consigo ver nada aqui Porque eu não consigo achar, sabe, mano? Porque muda a... Ah, sim, é Sabe qual é? O 12 lá no Rio de Janeiro É o 4, né? Aqui é o quê? Aqui é 12 12? O Globo é a 12 aqui Pô, se inscreve isso aí, cara Pô, chegou lá Não consigo achar nada Putão Desliga a televisão O SBT é o quê? O SBT aqui é o 5 5? 5 lá é o 11, né? Lá é o 11 Lá é o 11 Aqui é 5? Agora é 9 Aqui é 9? Agora é 9 Eita, viu? Tá mudando Não, mas é o 5 Aqui, ninguém fala SBT Aqui é só o 5 Vamos lá? Vamos lá, Edson Aí, Zé Desculpa a voz aí Vambora Vamos ver se eu lembro, tá? Eu paralisei E me senti contente Caraca Por te encontrar Naquele ambiente Inadequado Que você me olhou Foi tipo bater Num caminhão de frente Quando aquela amiga Apresentou a gente O inesperado Nos aproximou Foram muitos dias Só no telefone Até que marcamos De nos encontrar Falamos por horas E apesar da fome Depois que beijamos Não deu mais Pra desgrudar É muito mimo É muito zelo E o cheiro do seu cabelo Não me deixa desligar Quando estou no travesseiro Nesse nós o tempo inteiro Se beijando sem parar É muito mimo É muito zelo O calor derrete o gelo Que o passado conservou Estou quase apaixonado Me sentindo desarmado Por alguém que mal chegou E a minha rotina mudou Essa música Tá aí, tá aí Vamos bater palmas Isso, isso Essa música é muito bonitinha Muito bonitinha O Emerson curte muito o teu trabalho Quando ficou sabendo que tu ia vir hoje aí Falou Vamos vir Vou ir lá Trouxe o violão Não, não O violão é o patrocínio aqui Parceiro da rádio É Tá aí Não me lembrava desse som Parceiro da rádio Aí Fala meu parceiro Daí no instrumento Tá aí Alô O Anderson Camargo Aí, ó Gostou Se quiser me dá o violão O outro aproveitava e pedindo O que que aconteceu Tá no hotel? Ou foi Já foi lá pro O violão já foi lá pro Pra quadra? O que? O teu violão Ou tu esqueceu? Não, cara Chega tudo amanhã Ah, vem tudo amanhã Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Quero ser um violão pra tocar Se quiser Precisa me dar não Só me empresta Só emprestar É 16 horas 10 minutos Estamos aqui com o Thier Pessoal que tá chegando agora Estamos com ele Um grande Compositor E tá agora Na última entrevista Que a gente fez aqui Com o Thier Eu me lembro que o Thier A última entrevista Que a gente fez Thier, tu foi pra rádio Às 14 horas E saiu de lá Quase meia noite Pô, a gente sempre demora É muito papo É muita É muita onda Né, cara A gente Primeiro tem Esse lance Da mensagem Então Na intimidade Fico sempre à vontade Pra falar das coisas Por isso que Talvez Pareça Polêmica Nossas entrevistas Mas não é polêmica É papo de amigo É papo reto também É, porque Quem não fala Uma pessoa não quer falar Porque tem medo De alguma coisa Eu não tenho medo Eu faço meu trabalho Com maior sinceridade Na maior tranquilidade Pisando Antes de apoiar o pé Pisando na pedra Pra ver se ela tá Isso aí Se ela tá firme Então Nosso trabalho tá 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 indo bem Graças a Deus E Eu agradeço As pessoas Por Permitirem que eu seja O artista Que eu sempre quis ser Sim Sabe Se eu precisar mudar O meu jeito Sabe Se eu precisar mudar Essa coisa De No começo Muita coisa Não, Tiet Tem que ficar em pé Porra, mano Eu não gosto de ficar em pé Por que eu tenho que ficar em pé Entendeu Então A gente peitou Esse lance do cantor sentado E Acabou rolando Eu Tiet Tem que usar blusa colorida Usar branco Eu não gosto Eu só gosto de usar preto Então usa preto Entendeu Então vou ficar usando preto Aí a banda vai usar preto E você preto Falei Então bota a banda de rosa Bota a banda de branco Deixa eu usar preto Porque Eu vou ter que mudar Meu bagulho Aí Aí Não Falei Eu prefiro todo mundo de preto A gente Pô Acho que é uma coisa só Quando eu tô sozinho Cara É Quando eu tô em casa Quando eu tô na Na intimidade Com 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 a galera Que Né Que tá mais próximo Assim Eu sou Diógenes Né Karate É uma outra coisa Sim E que Que usa preto Que gosta de ser daquela maneira Eu me sinto confortável sentado e tocando Entendeu Porque eu comecei tocando Na rua No botiquim Então Esse lance pra mim De ficar em pé Pô Eu não sou bom de dança Entendeu Ando feio Então parado Fico muito bacana Paradinho Entendeu Então Uma outra coisa Que No começo Né Ah tia Tem que abrir Tem que abrir Fecha o olho Rapaz Falei Jesus do céu Vou abrir o olho Aí abri o olho Pô mano Tenta ficar olhando pra essa luz aqui O tempo inteiro Não tem como Imagina Trinta dessas Em cima de você Pô Deixei meu olho fechado E eu Entendeu Então Muita coisa Eu fui fazendo as coisas do meu jeito E fui montando uma equipe Que respeitasse isso Entendeu Então O Anderson Ele cuida muito bem Dessa coisa toda Pra que você já Pode ser Que eu quero ser Se fosse pra ser assim Eu faria outra coisa Então eu vou fazendo as minhas coisas do meu jeito Já é uma rotina Sempre longe da família Embora tenha bons momentos Dá mais você ser aquilo que você não quer Exatamente Você tá entendendo É isso aí É muito complicado É uma rotina Muito Muito dura Cara Apesar de Do músico brasileiro Né Falando em geral Da nossa classe A gente não ser muito Muito respeitado Acho que valorizado Eu não sei Porque valor É Você pode agregar valor De várias formas Né Mas eu digo assim Respeito Respeito Eu acho que a gente não tem o que deveria Dá pra pra Já começa em casa Né Sim Se você Teu filho Né Falar aqui Que é Quero ser médico Causa uma sensação na família Se ele falar que quer ser músico Causa outra Sabe É uma coisa assim Que todo mundo Hum Sabe É E Eu cara Meu filho Mais Mais velho Essa semana Veio com um papo aí De que Eu não vou falar que eu fiquei Eu não fiquei triste Mas assim Ele chegou pra mim e falou Pai Eu decidi o que eu quero fazer Pô Fiquei Aí eu falei Caramba Eu Músico 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 Vai cara Vai Aí ele Pô pai Quero ser jornalista Aí eu Sabe Falei Não meu filho É bacana Aí Comecei a chamar ele de William Aí ele falou Pô pai Tu fica caçando Falei que eu quero ser jornalista Falei não Tô caçando Tô te chamando de William Porque o melhor jornalista É o William Boni Então Então eu vou te chamar de William Todo dia Pra você saber Que você tem que ser Então tipo Eu no meu caso Eu queria que o meu filho Sabe Seguisse nessa onda Na minha onda E eu Eu queria poder Abrir algumas portas Pra ele Que eu tinha que abrir sozinho Porque eu acho que É Tem um sofrimento Tipo o Arlindinho Ele tem Ele tem uma coisa É Ele seguiu a carreira do pai Se não Uma felicidade Tremenda pro Arlindo Tem o O ônus e o bônus Sim Tem a coisa Da comparação Que ele deve sofrer com isso Muito Muito Porque Estão comparando ele Com o Maior de todos Maior de todos Então é Difícil Mas também tem o lance Daquela Né O cara que você Que o músico Comum Da pista Conhece Aos 30 anos Tipo Conheci alguns aos 30 É Ele Ele chama de tio Né Desde moleque Que é o caso do meu filho Que muitos dos músicos Que eu Passei 20 anos Querendo conhecer Muitos são meus amigos Frequentam minha casa Ou eu frequento a casa deles E Chamam ele de sobrinho Eles chamam os caras de tio Então Pra ele É ser bacana Essa parada Né Ele Ele compõe Ele vinha Ele me adoçou Na verdade Ele botou O mel na minha boca Né Nós fizemos Como é que é Vamos gravar Aí fizemos a música Aí fizemos outras Cara Pô Falei Pô garoto Embalou Aí ele vem com essa Agora A família A decepção de um pai A decepção de um pai A família Eu não entendi nada Cara Não Mas daqui um pouco Ele volta Eu não estava ligado Nada disso Aí a família Mas eu vi Que ele não tinha Uma disposição Assim pra Pro violão Sabe o que é Tipo assim Pedro Violão Cara Pô Aí Não não Vou aprender Aí Pô Me ensina aqui Pai Porque se eu não Se eu não Vou um dó Pra ele Pô Aí ele Fazer um dó O meu filho Sabe quem é o Pedro Né Aham Sim Ele é um moleque Muito bonito Cara E ele se garante Totalmente na beleza Entendeu Eu tenho o maior medo disso Porque ele acha Que ele ganha tudo Com sorriso Com a beleza Porque ele é um moleque bonito Entendeu Aí ele fazia o dó 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 Daqui a pouco Ele parava Ele não ficava insistindo Na parada Aí tipo eu Qual é a pedra Cadê Faz o dó aí Que eu te ensinei Aí ele Aí quando ele não tem O que fazer É que ele não vai achar ele Porque ele é bonito Entendeu Aí eu Não mano Não joga seu feitiço Com mim não Faz o dó Não quero saber Se é só Cara bonita Faz o dó Ele Eu esqueci Eu já vi Que ele tem o lance Da música Ele canta bem Ele compõe Bem Mas ele tem uma coisa De gostar De outras paradas Também Entendeu Então tipo Ele é muito ligado Em futebol Quais anos ele tá 15 Vai fazer 15 agora Ele tá muito ligado Em futebol Muito ligado Nessas coisas Então ele vem e conhece Quero ser jornalista esportivo Eu Quando ele falou Eu já tava juntando Uma grana Pra 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 esse futuro Que eu não sabia o que era Que podia falar Várias coisas E eu passei a guardar Mais um dinheiro Pra poder É Ajudar Nessa coisa Que eu vou ajudar Mas era uma coisa Que eu esperava Mas eu falei pra ele Se é pra ser Um jornalista Que você seja O William O William Então agora Seu nome é o William Aqui em casa Eu tô chamando ele de William Ele tem um quadro negro No quarto dele Que ele anota lá As coisas que ele tem que fazer E eu Todo dia de madrugada Que eu posso Vou lá e escrevo no quadro O William Ele acorda A primeira palavra Que ele vê no quadro E ele Tá quase desistindo Tá isso Estamos aqui com o Thier Eu tenho que finalmente Terminar essa entrevista Thier 24 horas no ouvido Tá aí o pessoal Curtindo muito Quero mandar um abraço Pro Leandro Brito Que vem fazendo um trabalho Muito importante Também pro nosso segmento Quero mandar um abraço Pro Douglas Sampa Que eu falei com ele hoje Ele era muito amigo Da Glades Xavier Tivemos uma grande perda Hoje na rádio Ela Fazia um trabalho fantástico Desde os anos 90 Fazia coletâneas de CDs De disco Botava lá O Arte Popular Botava o Negritude Junior Junto com a 105 Sempre foi da 105 FM lá de São Paulo E hoje ela veio a falecer 30 dias atrás Eu vi a postagem dela Que ela tava sendo internada Ia se afastar da rádio E hoje Às 5 horas da manhã Às 6 da manhã Ela veio a falecer E é uma grande perda Pro nosso segmento Quero mandar um abraço Pro Douglas Sampa Douglas Sampa Que apresentou o carnaval Com ela agora Em fevereiro Os dois transmitiram Os dois transmitiram o carnaval E ele era muito amigo dela Mandei um abraço pra ele aqui Confortando E passando uma mensagem Muito triste Chegou a conhecer ela Eu não vi pro segmento Não Eu não conheci também Também não E eu tava no aeroporto Eu tava no aeroporto O Almezinho Conheceu? O Almezinho também Eu não vi O Almezinho O Almezinho talvez Eu acho que o Almezinho Foi o primeiro a postar E eu tava no aeroporto Quando eu vi Tava no aeroporto Ainda não vi Porque eu fiz uma escala Em São Paulo E eu fiquei assim Muito Muito triste E você pode ver Que o O segmento Tá Tá ligado Tá doído Postagem Todos Do menor pro maior Né Eu vi hoje aí Todo mundo assim Né Nessa Né Externando essa tristeza E eu fiquei assim Muito Eu não conhecia Mas Toda vez que Que Uma pessoa assim Muito Muito nova Né Novíssima Novíssima Todas as fotos que eu vi Um sorriso muito Muito bonito Uma coisa Que a gente não espera Né Cara Então É Fica aqui a minha Né Né Minha palavra aqui De Consolo pra família Que Deus conforte o coração Aí Vamos seguir Né Tem que seguir Tem que seguir Deixa eu mandar um abraço aqui Pra Fransella Canta muito Guapimirim te ama Quando é que vem pra Guapimirim Jonathan Aí é com o Anderson Né Aqui tão perguntando Quando é que vem pra Nova Iguaçu Que isso Tá aí Tô morando em Nova Iguaçu Todo dia tem lá gente Aí ó Tá aqui Deixa eu ver Quem é que perguntou de Nova Iguaçu Vem pra Nova Iguaçu Francilene Meu nome da Tia é Nova Iguaçu Pergunta pro Tia Se ele lembra do pagode de rua Ei Pagode de rua Eu fui lá em Pilares Lá né No samba de rua A minha banda Ela vem desde Na verdade A minha banda Vem antes Né Tem que sair né Tem que ir né Eu sempre pensei Na coisa da carreira Né No lance da carreira Eu achava que Ir nos pagode Cantar as minhas músicas Que Que Outros artistas Tinham gravado Ainda não era suficiente Pra Pro que eu queria Não que eu não ache Que a faça tá errado Pro que eu Queria pra minha vida Então Eu sempre Apostei no lance Da minha banda né Por isso que eu falo Durante muitos anos Assim A gente tem lá Mais de 3 anos Cara A tua A tua banda Foi o que eu te falei Aquele dia A gente escuta o teu CD E ver um show teu Ao vivo É outra coisa São duas coisas A tua pegada De show Foi de pagode Porque o lance da banda O lance da banda Eu vou Eu fui montando 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 Forjando né Aquela coisa Só forjando A banda É o seguinte A minha banda Ela foi toda montada Com Com Eu sempre digo assim Eu fui escolhendo E nos lugares Viu um músico É esse Esse aí Esse Fui montando E o meu lance né O problema Eu tenho um problema Com bateria Com batera Sim Não que eu não goste Do instrumento Mas pra tocar comigo Eu não gosto Tocando comigo Então eu tive essa coisa Eu tentei no começo Colocamos o batera Aquela coisa Mas aí No final de tudo Aquela coisa De você ser o artista Que você quer ser Eu optei por tirar O batera Mais na frente A gente tá pensando Em colocar de novo O batera Que entenda O que O que a gente Propõe ali na banda E A banda ficou Diferente do CD Tá aqui ó Já responderam Ele está toda quarta Lalu Lá no Lalu Tá aí ó Já estão respondendo Aqui o negócio De Nova Iguaçu Abraço Júnior e Thier Quebrou tudo Em Osasco São Paulo Abraço Eu tenho que finalizar A entrevista Porque o Thier Daqui a pouco Tem mais É Daqui a pouco Ele já tem que estar Em mais três lugares Eu quero agradecer Mais uma vez Thier A presença aqui Eu só queria A gente fazer Uma última pergunta Aqui na Nova Metó Tá tocando O Fernando de Noronha Na FM o Dia Mania Como é que tá lá A situação Só pra gente finalizar Cara a gente tá Numa situação Porque eu vi Uma parada tua Com o Dinei lá É Cara é uma É uma coisa Muito bonita O que tá acontecendo Comigo É por isso que eu falo É muito natural A gente toca na Mania Com uma música Na FM o Dia Com uma música É outra Na FM o Dia Na verdade com duas músicas A gente toca com Toca com Porradão E toca com Casa Azul Que foi um pedido da rádio Sim boa Pediu pra que eu gravasse Com o Dinei A gente gravou É o projeto Junto E esse projeto Tá indo muito bem Fizemos agora A Semana Maluca No Rei do Bacalhau Graças a Deus Um sucesso de público E a gente nem esperava Assim O sucesso que foi Então toca Casa Azul lá Na Mania Eu toco com Eu toco com Questão Familiar E Oceano Tu vê Eu fiz um ao vivo lá Boa Né Questão Familiar E Oceano Mas a Mania Já tocou Fernando de Noronha Tocou É Tempo E agora nós Nós vamos Pela primeira vez Assim Aqui você tocou Porradão Fernando de Noronha Tempo também Tempo né Então a gente agora Conseguiu Assim Vai conseguir alinhar Bahia Rio Grande do Sul Minas São Paulo Rio de Janeiro E a gente vai conseguir É Uma música só É o que eu tava te perguntando Mas isso aí cara A gente tem que É uma Uma música que Não sei quem gravou Foi o Xande né Tem que provar que merece Aí a gente foi Fazendo isso As rádios foram Tocando E eu Tenho feito esse pedido As rádios né Me ajuda cara Porque se cada um Tocando uma música Vocês estão me ajudando Vocês podiam me ajudar Juntos Boa Deixa Deixa eu fazer o lance E agora a gente vai Tocar Lugarzinho Eita Tá aí Assim vai ser uma Um grande passo Assim Minha primeira música Tocando Junto Assim né Em todas as rádios Então aí a próxima Açaí é Lugarzinho É E eu tô muito feliz Já tocou Lugarzinho aqui Já também Também é Então eu tô muito feliz Com essa coisa Então só pra gente finalizar No dia 18 gente Amanhã né Eu estarei no estado maior Da Restinga Fazendo super pagode Queria contar com todo mundo lá Queria dizer que É A gente tá indo pra lá Com todo Com todo o amor Com todo o tempo Do mundo Então É Rapaziada da música Que quiser ir lá trocar uma ideia Depois que acabar O nosso pagode Pode chegar Rapaziada que gosta do nosso som Que quiser tirar uma foto Trocar uma ideia Pode chegar Que eu vou ficar lá Até de manhã E no dia 19 Eu estarei no império Da Zona Norte No mesmo procedimento Tá A gente pediu a vida inteira Pra tirar foto Pra ser reconhecido E Não é agora que Que isso tá acontecendo Tem acontecido com frequência Que a gente vai deixar de fazer Então Cheguem lá Eu só tenho paciência Porque demora um pouco Porque cada pessoa É uma pessoa E eu gosto de ouvir Todas as pessoas Então Fiquem com Deus Dia 18 No estado maior da Restinga E dia 19 No império da Zona Norte No império da Zona Norte Valeu É isso aí Tamo junto Tchê Sucesso sempre Quero mandar um abraço Pra todos Finalizar Finalizar com uma Saideira Ah saideira Beleza Mas Então tá Os quatro primeiros Responder no aplicativo Vão ganhar o ingresso Os quatro primeiros Que responder O nome da música Que o Tchê vai cantar agora Vai ganhar o ingresso E vamos seguindo aqui A programação da Rádio Metrô Daqui um pouco O Zé tá assumindo aqui com a gente É isso aí Me deu vontade De pular de um avião Mesmo tendo medo De altura Porque você chegou e deu um porradão Porradão Pode pedir E não tem essa de fazer objeção Deixa eu me mudar Pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Porradão No coração Valeu rapaziada Tá aí Agora são 16 horas 28 minutos Esse foi o Tchê Aqui na Rádio Nova Metrô Vamos seguindo com a programação Vamos de Tchê Fernandes de Noronha Em seguidinha Tamo de volta Tá bom Galera Aqui quem tá falando É o Tchê E eu também estou ligado Na Rádio Nova Metrô Amor